Salve quebradinha! Fala comigo, ué, rapaziada! Estamos aqui na casa do menino ovelhomão, no cão na lente, Bob3 é aqui no salve, e apresentar pra vocês aqui o mano Jaffari, menino Jaffa, fala com nós! Salve quebrada! É isso mesmo, meu vulgo é Jaffari, meu nome é Lucas, não tem nada a ver com meu nome, eu sei, normalmente as pessoas fazem blog baseado no nome, mas é diferente, certo? É isso aí, mano, e de onde veio essa parada de Jaffari aí, mano? Mano, Jaffari veio de uma pesquisa que eu fiz, porque eu tava escutando muito Amiri na época, tá ligado? Amiri? É, aí ele falava de Suahili, e eu fui procurar o que era Suahili, aí eu vi que era um dialeto africano que os colonizadores não tinham mudado de maneira nenhuma, tipo um dialeto africano mesmo, de raiz. Já é, tipo, oficializado. Oficializado, aí eu fui procurar, mano, uns nomes, tá ligado? No Suahili, tipo, eu achei Rashid, achei Kamal, que, tipo, o do Rashid, ele fala que é outra fita, mas eu achei, tá ligado? Aí eu achei Jaffari, mano, e Jaffari tava lá, Digno. Aí eu falei, Puta, vai esse nome mesmo. Digno. Digno, mano. Mas chega a hora, eu falei, é isso, mano, vai ser esse agora, porque eu usava autovulgo, que eu não vou divulgar. Suahili com o que? Suahili. Suahili. Eu usava autovulgo, mas eu não vou divulgar, não, porque tem umas batalhas meio presepadas, aí na internet, que eu tô tomando piau, tá ligado? Fala pra nós aí, mano, explana aí, caralho. O vulgar era Irineu, você não sabe nem eu. Irineu, mano, Mano, vixi. Eu zoei pra caralho, que é verdade, cuzão. Era autovulgo, eu não vou falar, não. As ideias. E, mano, quando você começou nessa vida louca aí de rimar, mano, batalhar, fazer umas rimas? Mano, de rima, rima mesmo, foi bem menor, tá ligado? Tipo, bem menor mesmo, eu tinha uns oito anos, tá ligado? Oito anos, velho? Por aí, mano. Pera aí. Aí eu, pá, tipo, já me fazia um... Tá ligado? Quando você vê o bagulho, tipo, você quer zoar alguém, você quer tirar alguém, aquelas brincadeiras do... É, gerereu, gerereu, daí eu fazia meus versos, tá ligado? Eu não usava os prontos. Sei. Aí, pá, o moleque gostava. Oito anos já, mano. Caraca, velho. Aí eu colava na... Eu colei numa roda de samba com o meu pai uma vez e tava rolando um improviso, tá ligado? Tipo, era na batida do samba e tava todo mundo rimando. Só que, tipo, eu entrei rimando, não igual os caras, eu entrei rimando já zoando o gordão que tava do meu lado, tá ligado? Vai ser você, velho, a primeira vítima. Aí os caras, caralho, você lima pra pô, aí eu zoei ele de novo, zoei ele de novo. Aí eu peguei pilha, mas, tipo, foi só, tipo, de zoeira, mano. Que laço, mano. Aí eu fiquei com uma cota, assim, ó, tipo, fazendo umas rimas de vez em quando, pá. Aí quando eu entrei na escola, tipo, quinta, sexta série, que era a febre do funk, tá ligado? Nossa, mano, mas oito anos é muito precoce, velho, que massa, velho. Já sabia fazer, brincar com as palavras, assim? Já encaixava, tipo, eram uns bagulho meio sem nexo, tá ligado? Mas já era alguma coisa pra mim, pô, mas como que você viu, assim, que você falou, porra, mano, a sua referência de rimar, assim, você viu alguém, mano, como que foi a parada? Pra fazer freestyle, batalha mesmo? É. E a primeira, tipo, mano, eu tava moscando no YouTube, tá ligado? Eu lembro disso, tava moscando, aí eu entrei num vídeo, nesse vídeo tinha um som do Emicida, tá ligado? Aí eu fui e procurei, no YouTube, Emicida, aí, tipo, apareciam as batalhas, aí, mas isso já era mais velho, já tinha uns 14, 15 anos, aí eu olhei e falei, caralho, mano, eu fazia isso quando era menor, eu posso fazer agora, tá ligado? Aí eu fiquei escutando, tipo, uma semana, porque eu vi esse vídeo da Emicida, tipo, num domingo, de noite, aí eu fiquei escutando a semana inteira, aí quando chegou no sábado, eu falei, vou no Santa Cruz, aí eu fui, tá ligado? Só a cara em Santa Cruz, Santa Cruz é pesado, você foi a primeira vez, a primeira batalha da sua vida foi no Santa Cruz? Foi no Santa Cruz. Nossa Senhora, responsa, hein, mano? Cheguei lá, falei, mano, eu trombei o 13, nós fizemos um freestyle antes, eu falei, não, coloca meu nome, pá, ele colocou, fui e tomei uma massa, 2x0, aí eu voltei na... A primeira, você perdeu? Feio ainda, feio, 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 porque eu tava muito nervoso, tá ligado? Imagina, cara. Fica meio parra, de, tipo, mano, eu vou perder, então foda-se, é isso mesmo. Aí eu, 2x0 na primeira vez que eu fui, eu falei, não, vou voltar semana que vem, perdi de novo, 2x0. Aí na outra semana, 2x0 de novo, falei, porra, aí você tá me tirando, tem que fazer alguma coisa pra melhorar, aí foi que, tipo, a época que eu me tranquei em casa e fiquei treinando mesmo freestyle, tipo, aprendendo comigo mesmo, tá ligado? Bota fé. Aí depois foi só o progresso. Ah, moleque, bota fé, mano, aí quando você chegou lá na terceira vez, você ganhou? Na quarta vez que eu fui, eu perdi de novo, mano, mas eu levei pro terceiro, já foi um progresso, porque eu, tipo, tinha perdido todas de 2x0. Caralho, você foi insistente pra pega, hein, mano? Porra, tem que ser, senão nada vira, tá ligado? Eu colei na quarta vez, eu perdi no terceiro aí, o 13 falou pra mim, mano, volta aqui semana que vem, que você é bom, você vai ganhar. Aí eu falei, demorou. Aí eu voltei na outra semana e ganhei, tá ligado? Que é aquela batalha que tem contra o Gá, contra o Nigga, uns blocos assim que tem lá no YouTube, tá ligado? Pode crer. Foi uma batalha que deu, tipo, uma visualização pra mim. Que massa, mano. E daí, mano, como que foi a evolução, assim, o caminho por onde você percorreu, assim, das batalhas? Aí, que, tipo, assim, a sua trajetória, mano, foi uma trajetória, assim, que a gente vê, mano, que foi uma, um, cheio de conquistas, tá ligado, mano? Que você foi pro nacional, mano, isso aí é um privilégio, mano, enorme, é o sonho de qualquer MC de batalha, tá ligado, mano? E você tava falando pra mim agora há pouco que não era, tipo, aí, conta pra nós, mano. Mano, é mais ou menos assim, tipo, eu comecei a fazer freestyle, porque eu gostava, tá ligado, e que pra mim era um bagulho fora da rotina que eu vivia, tá ligado? Normalmente eu acordava, ia pra escola, voltava pra casa, tá ligado? Ficava na rua fazendo umas besteiras. E quanto você tem agora? 19. 19 anos, velho, você é molecote ainda, velho. Já faz uns 4 anos que eu rimo, assim, mano. 4 anos? De batalha. Aí, mano, quando eu olhei a batalha, eu falei, caralho, mano, eu consigo fazer isso, e tipo, eu comecei a rimar, eu me sentia bem pra porra, tá ligado? Tipo, era além do normal, assim, você se sentir em outro patamar, tá ligado? Bota fé. Aí eu falei, mano, vou fazer isso aqui, aí eu comecei a fazer, mas tipo, sem pretensão nenhuma, tá ligado? Eu nunca quis ser melhor que o outro cara, falar, mano, eu quero ser melhor que você, eu nunca quis ser isso. Tipo, era só um jeito de eu descarregar, tipo, as coisas que eu tinha na cabeça, de eu mostrar um bagulho que eu conseguia fazer bem, tá ligado? Aham, Sim, cara. Aí... A mesma coisa, você andar de skate, é um bagulho difícil pra caralho, mano, tipo, mas quando você faz bem, as pessoas sabem que você tá fazendo bem, tá ligado? É basicamente isso, mano, é igualzinho, tipo, você faz o bagulho porque você gosta, o resto é consequência, foi isso, mano, eu fiz porque eu gostava, e o resto foi consequência, tipo, ir pro nacional foi uma consequência enorme, tá ligado? Porque eu sempre conversei com todo mundo, mano, que viu eu rimar, vai pro nacional, mano, não quero, tá ligado? Não é a minha, tipo, eu não quero ser reconhecido como o melhor de todos, não preciso disso, mano, eu faço o bagulho porque eu me sinto bem, não, vai, 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 eu fui batalhando, acabou que eu cheguei lá, tá ligado? Pode crer, mano, isso aí, mano, pra você ver, cara, tipo assim, sem ambição, né, mano, você conseguiu um bagulho que, tipo, muitos têm a gana, mano, cara que às vezes passa até, tipo, visão errada pro próprio amigo, né, mano, em batalhas, bagulho assim, mano, mas você foi no seu caminho e conseguiu chegar, mano, que progresso, mano, e assim, mano, o passo adiante, tá ligado? Que assim, todo MC de batalha, mano, ele visa a eternidade dele na vida, assim, dentro da música, mano, eu tenho certeza que todo MC de batalha ele quer ter uma carreira, tá ligado? E você, tipo, tá iniciando sua carreira agora, né, mano, tipo, focado, a gente tá aí, mano, aqui exatamente hoje gravamos um, o videoclipe sinistro do novo projeto da BDA, o projeto Scarnio, vocês vão ver esse cara aqui, ele vai introduzir a parada, só rima sincera, meu Deus do céu, cara, de coração de verdade, que é igual, eu nunca tive, tipo, a ambição de competir com ninguém pra ser o melhor, é igual freestyle minha escrita, é só uma forma de descarregar, tá ligado? De mostrar quem eu sou, é tipo, um tempo que eu tenho, pra, não pra mim abrir, tá ligado? Mas tipo, pra mostrar pras pessoas o que eu sou, e ao mesmo tempo mostrar pra elas, porque a maioria das pessoas se identifica, tá ligado? Mostrar pra elas o que elas podem fazer também, tá ligado? É tipo, mano, é que, é sempre uma bifurcação, tá ligado? Todas as suas escolhas da vida é sempre uma bifurcação, eu não vou mostrar o caminho correto, tá ligado? Eu vou mostrar o que eu segui, você viu que eu me fudi, você não vai seguir o mesmo, tá ligado? com certeza. Faz outro, é basicamente isso, minha escrita é isso, mano, graças a Deus, nós fizemos um projeto, tá foda, não é pá, mas tá foda, tá bem feito, tá sincero, tá sincero, tá bem pra caralho, tá ligado? Deu um grau no som, vai soltar esse negócio aí, vai fazer um barulhinho, pelo menos. Pesadelo, projeto Scarnio, primeira edição com o Jafari, o beat do LK, certo? Parceirão dele aí, parceirão da Batalha também, mano, quando colou aí, representou também, moleque rima pra caralho, e é um produtor Zika também, mano, pesadelo, mano, e assim, mano, qual que é o seu sonho mesmo, mano? Fala pra nós, o seu sonho como MC, mano, tipo, o que você pretende conquistar com o rap, mano, assim, na sua vida, tá ligado? Mano, meu sonho, acho que é, tipo, chegar em casa uma mão, e tipo, sempre tá trabalhando, tá ligado? Falar pra minha mãe que eu consigo viver do que eu quero, tá ligado? Porque normalmente a gente sempre tem esse empecilho, assim, ó, a gente que é do rap, a gente discute muito sobre, tipo, qualquer tipo de preconceito, contra preto, contra gay, contra mulher, a gente discute muito, mas a gente não discute sobre os preconceitos que nós sofremos em casa, sobre fazer o que nós faz, tá ligado? Tipo, você vai falar pra sua mãe, assim, mãe, eu vou viver de música, eu falo isso pra minha mãe e ela, tipo, mano, música não dá dinheiro pra ninguém, tá ligado? O cara chegar em casa uma mão e falar assim, é um paradigma, o bagulho tem que ser quebrado, isso aí, mano, isso aí tem que ser bastante discutido também, mas, tipo, chegar em casa e falar assim, mãe, tá precisando do quê? Tá precisando de uma despesa? Eu faço. Ah, de onde você tirou esse dinheiro? Da minha música, tá ligado? É, o que eu quero, mano, porque isso pra gente é tipo um sonho. Sem se corromper, né, mano, sendo você mesmo, tá ligado? Essa é a parada mesmo. Mas isso é tipo um sonho, mano, viver do que nós queremos. Porque, mano, a gente vê tanta coisa babaca, tá ligado? Rendendo aí, mano, nego, tipo, ganhando dinheiro falando as negras pra caralho, mano, nada mais justo do que, tipo, através da música você tocar as pessoas, mano, de uma maneira positiva, mano, porque eu senti na sua música, mano, de verdade, muita essência, mano, até porque, mano, falar de uma coisa, tipo, o que acontece com todos, mano, que já, tipo, todo mundo tá sujeito, tá ligado, mano? Uma parada, tipo, sinistrona mesmo, velho, toca aqui que nós tá felizes pra caralho, mano. Mas é isso mesmo. Lucão aí, mano, chegou no salve pra fazer esse projeto, mano, projeto escárnio, mano. Ficou bem bandido. Ficou foda, né, foda. Mas é isso, tá ligado? Meu sonho é esse, tipo, meu sonho é viver do meu sonho, tá ligado? Basicamente, mano, tipo, conseguir fazer o que eu gosto, sem depender de ninguém, tá ligado? Sem ter um patrão pra ficar tinchuzando 24 horas por dia, falando o que você tem que fazer. Meu sonho é fazer o que eu quero fazer na hora que eu quero fazer, tá ligado? Tipo, quero fazer uma música, eu vou lá e faço, eu vou ganhar dinheiro com isso, porque é meu, eu que fiz, então ninguém me mandou em mim, ninguém moldou aquilo, tá ligado? Tipo, não, faz desse jeito aqui, ó, foi tudo do seu jeito, tá ligado? Meu jeito, tá ligado? Meu sonho é esse, viver do meu sonho, mano. Bota fé, cada música é um filho, assim, divina mesmo, da alma mesmo, tá ligado? Um bagulho bem doido, mano. Verdade. Caralho, velho. E então, mano, a gente só tá aí prosperando, mano, moleque aqui talentoso, mano, que eu tive a satisfação de trabalhar também na Cypher, tá ligado, mano? De exposição. O bicho trabalha virado, o bicho não dormiu na gravação da Cypher e não dormiu na gravação de hoje, bicho, quatro e meia da manhã, porra, tá passando filme cabeloso aqui na Globo, mano, eu falei, ah, não se interviste não dorme, não, mano, você é louro, José. Trabalhar, parça, senão não rende, certo? Pra quem tem pouco tempo, você tem que pegar o tempo que você tem pra fazer o que você gosta, tá ligado? É isso. Você trabalha das sete às seis horas da tarde, depois das seis é seu tempo livre, mano, se você não se dedicar no que você gosta, ninguém vai correr por você não, mano. Vai morrer na língua. E se destacou também na Cypher, mano, a gente vê nos comentários lá, a galera pesou, mano, foi o Jafar e... Agradece, viu? Quem deu atenção, quem prestou atenção, pá, entendeu o que eu quis falar, agradece de coração, certo? Que nem todo mundo que tem a cabeça aberta pra chegar e, tipo, abrir os ouvidos pra outro tipo de rap, mano. Que nem eu vi gente criticando, ah, não sei o que, isso aí vai tá tranquilo, eu aceito crítica também, mas quem tem a cabeça aberta pra pensar em outras coisas, pra analisar outras paradas novas que tá chegando, que vai chegar coisa diferente pra caralho, tá ligado? Vocês vão ouvir, mano, tipo, vários tipos de rap, vários, vários, vários. O que você se identificar, você vai e corre atrás. O que você não se identificar, deixa lá a sua crítica, por mais que não seja construtiva, deixa lá e vai seguir o que você gosta, tá ligado, mano? Mas eu agradeço quem prestou atenção no que eu falei, sabe que eu não falei em vão, certo? Porque nada que sai em vão, quando a gente escreve, a gente se coloca ali, mano. Nas linhas do caderno, a gente tá ali, certo? Então a gente não fala besteira. Graças a Deus, e há um pouquinho de capacidade mental que nós temos. Eu já creio, mano. E eu posso fazer uma crítica construtiva? Fala mesmo. Não pra você, mano, mas pro público, tá ligado? Pro público do rap, público da batalha, que tá acompanhando o canal aí. Sempre quando vocês ouvem uma música, mano, se vocês não estão conseguindo entender direito o que a pessoa fala, porque às vezes a pessoa tem um speed flow, alguma coisa, sempre procura nas descrições, mano, se a pessoa coloca a letra dela, o artista coloca a letra, pra você acompanhar o que ele tá falando, pra você ter um raciocínio, entrar dentro da letra dele, tá ligado? Porque às vezes você ouve por ouvir, mano, sem prestar atenção, e só presta atenção na levada do cara, mano, e não na essência, mano, da palavra, do que que é o rap, tá ligado? E eu, mano, esse mano aqui, velho, tem essência pra porra, mano, deu pra perceber, de fato, mano, e esse trampo que tá por vir aí, mano, vai ser próspero aí, mano, pra sua carreira, eu tenho certeza, e nós deseja isso, e nós tá fazendo bagulho de coração aí, mano, o Lucão também, mano, que deu salve aí, parabéns pela iniciativa, mano, é nós, tamo junto, mano. Agradece a oportunidade dada pelos caras, certo? Que nem todo mundo que dá oportunidade pra quem não tem fama, correto? Então a gente que é, que tem o nosso, a gente tem o nosso espaço, eu tenho o meu espaço como MC, eu concordo com isso, tá ligado? Mas tipo, você tem um espaço do cara falar assim, mano, vamos gravar um som e eu vou te dar um clipe, é pouca pessoa que faz isso, não é todo mundo que faz isso, não, quem faz rap sabe, a maioria das pessoas que acompanham a batalha de MC, eu vejo que é, é outros MCs, tá ligado? Então tipo, vai entender isso, não é todo mundo que dá oportunidade, então eu tenho que agradecer pela oportunidade que os caras me deram, de fazer um projeto, tá ligado? Fiz de coração, o bagulho tá bem feito, não ia fazer qualquer merda, falar qualquer merda só porque tem um clipe, tá ligado? Graças a Deus o bagulho deu tudo certo, tá feito, e quando sair vocês vão ver, mano, que é poucas ideias. Salve família, fechando aqui, mano, agradecendo esse monstro aqui pela presença, mano, pela sinceridade, e pela responsabilidade também, mano, porque ele jogou as linhas dele de coração, mano, ele fez um trampo sincero, mano, que vocês vão conferir aí, mano, projeto SCAR, mano, BDA, e aí, Jaffari, tamo junto, meu mano, é nóis, mricote.